Eu vou dar um tempo na minha paixão Quero dar sossego pro meu coração Já amei demais e acabei sozinho Chega de sonhar, não quero mais sofrer Uma noite apenas é o que eu quero ter Nunca mais me entrego pra qualquer carinho Nada de promessa, nada de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero amor bandido pra um dia só Amor sem saudades é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Eu já nem te conheço Quero amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago quando for É só dizer o preço Nada de promessa, nada de valor Só amor de amor Só amor de cama, transa sem amor É um dia só Amor sem saudades é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor Se eu quiser amor, eu pago quando for É só dizer o preço Quero amor bandido pra um dia só Amor sem saudades é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago quando for É só dizer o preço